E aí meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje não é um vídeo de caçada game, tá? Mas não fiquem tristes não, porque pra compensar Olha o que eu trouxe aqui gente, pra nós Eita, nossa mano, o Neo Geo AES, ele que é uma Lamborghini aí do mundo dos gamers Bom, a gente vai fazer o unboxing desse Neo Geo AES aqui nesse vídeo, vamos fazer o teste Então antes de mais nada, eu peço pra vocês aí, deixem aquele like pra poder colaborar aí com o meu trabalho Se inscrevam no canal, tá? O canal ele tá com dois sorteios aí, tá bom? Pra quem não tá sabendo, eu tô sorteando aí, eu com a parceria com a loja lá da Santa Efigênia Mil Graus Games Um jogo da nova geração e também quando o canal chegar a 100 mil, né? Que isso daí é fácil, é só a gente compartilhar os vídeos aí, dar like Que rapidinho a gente já chega lá, o canal tá crescendo muito rápido Eu vou fazer um sorteio, tá bom gente? De um PS4, um Xbox One, um Nintendo Switch Ou uma placa de vídeo equivalente a um videogame dessa geração aí, tá bom? Se você quiser saber mais sobre esses sorteios aí, eu vou deixar os links dos vídeos onde eu falo isso na descrição, tá bom? Então vamos lá, sem perca de tempo agora, vamos fazer o unboxing desse videogame aqui O monstro agora tá prontinho pra sair da caixa Bom, antes de começar aqui já o unboxing, eu quero agradecer aí o meu amigo Jean Foi ele que vendeu pra mim Ele é um cliente que a gente acabou sendo amigos, né? Ele acabou comprando umas coisinhas de mim aqui Umas action figures, o meu Iori, a Mai É um rapaz que gosta muito de jogos de luta, né? Deu pra perceber E ele tava se desfazendo desse Neo Geo aqui E ele já entrou em contato comigo na hora, né? Quando ele decidiu se desfazer desse Neo Geo Ele falou, ó, tô pretendendo vender E a primeira pessoa que eu lembrei aqui foi de você Porque ele já ouviu eu falando já do meu desejo que eu tinha de comprar esse console aqui, né? Então ele acabou falando pra mim primeiro, né? E na hora que ele falou eu já fiquei doido já, cara Eu... você tem uma ideia, né? Eu já vou falar já o valor que eu paguei nele Eu paguei dois mil reais nesse console aqui Muita gente vai falar, ah, você é doido, mano Pagar dois mil reais num console antigo e tal Mas, pessoal, não é isso A gente tem que levar em consideração O valor nostálgico que isso daqui tem, entendeu? O valor sentimental que esse item aqui tem E que esse item tem pra mim, entendeu? A importância Pra você ter uma ideia, né? Para os mais novos que estão aqui no canal Eu nem tenho PS4 ainda Eu poderia ter comprado PS4 primeiro Mas não, essa oportunidade aqui eu não quis deixar passar, tá bom? Às vezes você pode pensar que esse daqui também foi um valor muito alto Mas eu não vejo como um valor alto Em um console desse daqui, desse nível, tá? Pra quem é colecionador Ter um console desse daqui na coleção É obrigatório, gente Então, ó, eu vou conversando aqui Enquanto eu vou fazendo um unboxing, tá? Esse daqui é o Neo Geo AES Porque AES é uma abreviação aqui, ó Do Advanced Entertainment System, entendeu? Essa aqui é uma versão Caseira Pra você jogar em casa, né? Do que a gente via nos fliperamas antigamente, né? Tinha as máquinas de fliperama lá Aí a SNK decidiu fazer um console Caseiro, pra casa Então eu fiz esse console aqui O Neo Geo AES Vamos dar uma olhadinha aqui na caixa, né? A gente vê aqui na frente Meu, a caixa é muito grande É enorme Aqui do lado aqui a gente já pode ver aí, ó O console e o controle Cara, a primeira vez que eu vi isso daqui Foi só depois de velho Foi no ano passado que eu vi Um console desse daqui E peguei na mão E eu fiquei maravilhado, cara Com esse videogame Com esse controle, principalmente O controle dele é muito bom Tá aqui a outra parte Parte de cima Né? Na parte de cima aqui A gente pode ver O serial Não sei se vai focar aí Esse daqui é o serial Tá? É... Tem algumas coisas aqui Desse console que eu vou falando Conforme eu vou fazendo o unboxing Tá? O serial dele não bate Com o do videogame A gente vê aí Consoles desse daqui Com o serial batendo Chegando aí na casa dos 5 6 mil reais 7 mil reais Dependendo do que tem, né? E ainda... E ainda nem tá muito caro, né? Cara, pra colecionar isso daqui Haja bolsa Eu pretendo Colecionar ele Da seguinte maneira Ter o console E ter mais ou menos Os dois joguinhos aí Que fez parte da minha infância, né? O TKINQ 98 Que é o principal jogo De luta Na minha opinião O TKINGO FIGHT 98 O jogo que eu jogo direto Até hoje E eu quero ter Algum Metal Slug Também aqui, tá bom? Por ser bem nostálgico, né? E eu ter jogado muito Nos fliperamas, né? Ter comido muita ficha minha Nesse jogo Bom, primeiro, ó Esse item aqui Não é original, tá? É uma fonte Aqui do Super Nintendo até É do Super Famicom Essa fonte aqui Ela foi adaptada É isso mesmo? É isso mesmo Ela foi adaptada, tá? Pro Neo Geo Agora o restante tudo É original, tá? Vou começar aqui Pelo controle Que na minha opinião É o item Principal aqui Desse console Tá? Eu sei que muita gente Desconcorda, né? Não concorda Mas Pra mim O grande diferencial É esse controle, cara Olha que coisa linda Pra você ter uma ideia Mais ou menos De tamanho A minha mão é grande, ó É um palmo E dois dedos ainda Olha aí, ó Que bacana, hein? Deixa eu mostrar mais perto aqui Pra vocês verem Aí tá escrito aí Neo Geo Tá? Ele tem esse detalhezinho Aqui, ó No manete Mas é normal Tá? Pelo que eu andei vendo Nos outros Controles aí Isso daqui é normal E temos aqui, ó Quatro botões, tá? O A, B, C e D O Start e o Select Aqui em cima E olha só Nossa É muito Meu É muito sensível Isso daqui É muito bacana E esse barulhinho, ó Olha Que sensacional Cara, o cheiro também Tá com cheiro de novo Aqui é a parte traseira Do console, tá? Só tem escrito Do controle Perdão Só tem escrito aí SNK Tá? Essa daqui é um encaixe Olha só como que era O encaixe do controle Aí tem aqui escrito SNK também Tá? Antes de mostrar aqui O console Eu vou mostrar pra vocês O cabo que ele vem Tá? Ele vem com esse cabo AV Aqui, ó Ele é o mesmo Que serve no Mega Drive Aquele 16 bits Esse daqui é o isopor Do videogame, tá? O isopor também Tá inteiro Eu considero Inteiro esse isopor aqui Tá muito bom E agora O console em si Olha só Que beleza, gente Que beleza Esse console aqui, ó Olha que lindo Pra efeito de comparação, ó Ele é quase do tamanho Do controle Ó, um palmo aqui E aqui ele dá Um palmo E mais ou menos Quatro dedos Olha só Que beleza Essa daqui é a parte Lateral dele Parte traseira Né? Você pode ver aqui, ó O encaixe da fonte E do cabo AV Outra parte E aqui, ó Temos um detalhe aqui Da SNK Aqui onde você vai colocar O cartucho Olha aí, ó A entrada de cartucho dele Que bacana Tá? Aqui a gente tem uma entrada Também de Memory Card, gente Olha aí, ó Que legal Tá? Nem eu sabia Que isso aqui existia, cara Olha aí, ó Um dos primeiros Memory Cards Aí, né? Que a gente sabe que Muita gente pensa Que é o Play 1 Que veio com esse negócio De Memory Card Mas não Memory Card Ele já é antigo, já Então aqui tem mais um console Aqui, ó De Memory Card Ele serve pra você gravar Sabe aqueles recordes? Muita gente fazia recorde Lá na máquina No fliperama Eu lembro que aqui Onde eu morava O pessoal fazia recorde Lá no TK98 Escolhia o Terry Escolhia o Terry Dava Perfect Em todos os trilhos 3x1 Aí conseguia uma pontuação Muito grande Pra ficar lá Nos primeiros Nos primeiros Recordes da máquina Isso daí Era o que fazia você Ser popular Aqui antigamente Nos fliperamas Bom, então Continuando aqui A entrada do Memory Card Temos aqui O encaixe dos controles Olha aí Dois controles Tá? Aqui tem uma entrada Pra fone de ouvido Olha aí Que sensacional Aqui você poderia Regular também A altura Tá? O volume Do fone de ouvido E aqui Tá o botão Desliga e desliga Ele é assim E junto com o console Ele me passou Aqui a TK94 Gente Olha aí Que bacana O meu primeiro contato Com o TK94 Foi com A TK94 Aqui Você encaixa Olha só o tamanzão Do cartucho Tudo desse videogame Aqui É grande Minha namorada Fala que é o videogame Esse daqui Olha aí Que legal Bom, então Agora vamos Colocar lá na TV E ver ele funcionando Pronto Já deixei ele ligado Aqui já na TV E duas coisas Que eu quero Fazer uma ressalva Aqui Eu esqueci de falar Também do botão Reset Ele tem um botão Aqui Que ele Dá um reset No jogo No videogame E outra coisa Também Que o meu Console Aqui Eu comprei Sem manual Tá bom Mas ele vem Com o manual Também Então beleza Gente Vamos ligar Tem a chavinha Aqui A gente liga Olha aí É igual O fliperama Quando a gente liga O fliperama Ele aparece Essa tela Aqui Do mesmo jeito Olha que bacana E o TK94 O TK94 Foi o meu Primeiro contato Com o TK94 Não lembro se Foi com os fliperamas Também Não foi Foi com os fliperamas Com o fliperama E com o TK94 O TK94 Foi o meu Primeiro contato Eu lembro que eu Estava lá Na quarta série Acho que eu Tinha uns 10 anos Por aí Eu encontrei Uma caneta No chão Vendi para um colega Por 25 centavos Ele Vamos jogar fliperama A gente jogou O fliperama Aqui Era o TK94 Pegamos o trio Do Japão Que é o Kyo Benimaru E Goro Eu acabei pegando Só com carinha Nem joguei muito Perdei uma ficha Perdi os 25 centavos E não fiquei com Caneda O que vem fácil Vai fácil Você vê Moleque é fogo Então vamos lá A gente aperta start Aqui A gente pode escolher Team play Ou single play É melhor deixar team play Porque fica do mesmo jeito Dos arcades Eu gosto De deixar assim Colocar no hard Porque o hard Está ligado Se colocar no fácil A gente passa vergonha De perder Então vamos lá Escolher o trio do Japão Que é o meu preferido E dá muita dó De jogar Dá muita dó Ah vai ter live No canal Desse Videogame Jogando direto Do console Tá bom Cara E não falha nada Ai caramba Não deu Olha E não falha nada Que legal Esse controle aqui É sensacional Bom É isso aí Perdi Como de costume Bom gente Então o vídeo De hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Da minha apresentação Do Neo Geo AES Estou muito feliz Muito obrigado De novo Pela oportunidade De estar vendendo Esse console Para mim Por ter deixado A preferência Comigo Agora com um console Desse aqui Eu posso me considerar Um colecionador Profissional Brincadeira É isso aí Vejo vocês Nas lives E nos próximos vídeos Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima E até a próxima